Mais um programinha bacana aqui, totalmente gratuito, para você desinstalar programas aqui no seu computador. Tanto programas de terceiros, aqueles que você baixa na internet, e programas aí da Microsoft Store, ok? Com ele você vai conseguir apagar sobras também. Esse aqui é o diferencial do programa, apagar as sobras. Então, bora lá para o vídeo. Lembrando que o link está aqui na descrição do aplicativo, tá pessoal? Ok, estamos aqui no PC, vamos aqui no navegador. Você abre o link aqui do Geek Uninstaller, clica com o botão direito do mouse e vamos traduzir a página, tá pessoal? Ele é totalmente gratuito, ok? Claro, tem a versão paga também, mas o gratuito aqui, super completo. Olha só, tem remoção limpa, interface do usuário simples, tá? Rápido e inteligente, remoção de força, esse aqui é muito bacana, tá? Desinstalar aplicativos da Microsoft Store e Portable. Então, vamos lá. Vamos clicar aqui em baixar. Vocês podem baixar tanto a versão zip ou essa outra versão aqui e tem a versão também paga caso você queira. Mas vamos baixar a versão free aqui para uso pessoal, né? Vamos clicar aqui em baixar o zip, ok? Já baixou. Vamos clicar em mostrar na pasta. Clica com o botão direito do mouse sobre o arquivo em RAR, extrair e vamos abrir a pastinha aqui. E vocês podem executar o programa, tá? Ou criar um atalho dele na área de trabalho. Vamos dar um duplo clique e clica em sim. Antes de eu mostrar aqui para vocês como vai funcionar, já mete o dedão aí no gostei, inscreve-se no canal, ative o sininho aí rumo a 100 likes neste vídeo que surgirá demais no engajamento do vídeo e do canal. Beleza, pessoal. Esse aqui é o programa totalmente gratuito e em português ainda. E olha só, vai mostrar todos os programas que você instalou no seu computador. O nome do programa, o tamanho do programa e a data da instalação também. Vai mostrar tudo certinho aqui para vocês. Aqui em arquivo, vocês podem exportar um arquivo HTML caso você queira. Ação. Tem o botão desinstalar, forçar remoção, né? Que é o shift mais del, utilizando o atalho. Remover a entrada. Entrada no registro, ok? E pesquisar também o aplicativo aqui no Google. Muito bacana. O próximo aqui, ver, ver aplicativos da área de trabalho, né? Os aplicativos que você mesmo instalou ou aplicativos que você utilizou a Microsoft Story para instalar. Cliquei nele aqui, está carregando. Então vai mostrar todos os apps aqui apenas na Microsoft Story. Muito legal, né, pessoal? Vamos aqui ver novamente. Aqui vocês podem mudar o tema do aplicativo. Tem o idioma também da interface. Olha só quantos idiomas tem o aplicativo. Bacana, né? E atualizar também. E tem aqui o sobre e ajuda aqui do programa. Vamos clicar aqui em ver, aplicativo da área de trabalho. E vamos lá. Para você desinstalar um aplicativo, removendo ele totalmente do seu computador, é bem simples. Vamos escolher um aqui, por exemplo, o Figma, ok? Clica com o botão direito do mouse sobre o programa. Vocês podem desinstalar. Tem aqui forçar remoção. Remover a entrada. Entrada no registro. Cliquei aqui, vai jogar lá para o registro pelo Regidit, tá? Aí vocês podem acessar aqui, legal. Clicando com o botão direito no mouse novamente, pasta de instalação. Você pode ir lá na pasta de instalação do programa. Bacana, caso você precise. E por último aqui, vocês podem pesquisar no Google sobre o que é esse programa também. Vamos desinstalar. Recomendo você desinstalar na versão forçada, tá? Você clica aqui em forçar remoção. Clica em S. E olha só. Ele vai procurar arquivos, pastas e itens de registros órfãos. Então, ele vai desinstalar o programa e vai apagar todos os registros também do programa. Muito bacana. Então, já achou aqui, sistema de arquivos, né? E registros também. Basta você apertar em finalizar. Aguarde um pouco. E show de bola, pessoal. Apagou tudo que tem do Figma aqui do meu computador. Não tem mais nada. Simples assim. Esse aqui é o programinha, tá, pessoal? Clicando com o botão direito no mouse, vocês podem fazer a desinstalação normal. Cliquei aqui. Cliquei em sim. E pressione o botão OK. Desinstalou. Agora ele vai pesquisar os arquivos aqui novamente. E olha só. Você clica em finalizar que vai apagar as sobras aqui dos arquivos. Fechar. E show de bola. Galera, que programa maravilhoso, né? Super recomendo vocês utilizarem aí. Porque ele é show de bola, gratuito e fácil de utilizar, né? Então, é isso aí. Valeu, falou.